Olá pessoal, boa tarde. Vamos tentar mais uma vez aqui a transmissão, reconfigurei aqui os parâmetros aqui, vamos ver se agora dá certo, um feedback do áudio por favor, caso alguém consiga me ouvir. Vamos tentar mais uma vez aqui a transmissão, reconfigurei aqui os parâmetros. Pronto, muito obrigado pessoal por ter aguardado aí essa dificuldade técnica, a internet caiu como a forma eu havia previsto, logo assim que ia começar a transmissão, vocês devem estar ouvindo aí uma chuva leve ao fundo, mas vamos seguir adiante aí depois desse pequeno contexto. No último teste, vocês estão conseguindo visualizar alguma coisa ou a tela está preta? Vocês conseguem, não está aparecendo o slide, não é? Alguma imagem? Eu só, peraí, então não posso tirar aqui o feedback. Senão vocês ouvem aí. Vou tentar aqui, botar aqui, por algum motivo o OBS está ignorando a minha janela aqui. Você consegue enxergar alguma coisa? Só com o seu mouse, né? Eu estou com esse mesmo problema aqui, me dêem só mais um segundo que eu também bugou completo aqui com essa chuva. Muito bem pessoal, agora consegue enxergar? Ah, maravilha. Muito obrigado pessoal, desculpem os contratempos. Estava tudo certo aqui antes da chuva e a transmissão, quando eu comecei a transmitir, caiu a internet e saiu tudo do lugar. Mas agora vamos. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês me avisem, por favor. Antes de começar o nosso conteúdo propriamente dito, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, pela quantidade de grandes inscrições que tivemos, né? Perdão. A gente teve uma quantidade boa até o momento, passaram-se de 200. Eu pedi também desculpa para vocês, eu estou com um cachorro, com um pequeno e pequeno e com chuva, né? Então vai ter sempre aí algum barulho ao fundo aí de vocês. Definitivamente deu um problema aqui, está aparecendo o Xscape, mas não está aparecendo a tela. Puxa vida! Nem tá, hoje não está fácil. Deixa eu fazer aqui. Mais um processo de reiniciar aqui, vamos ver se vai dar certo. Peço desculpa para vocês mais uma vez, mas continua não aparecendo ainda. Estava funcionando e voltou a ficar preto de novo. Só um minuto. Pelo menos o áudio está funcionando, né? Então, vamos ver se vai dar certo. E aí Vamos ver se agora vai Agora apareceu pessoal Ah maravilha Parece que finalmente deu certo O Linux está parecendo o Windows Ah tristeza Muito bem Vamos dar início agora Se tudo continuar correndo bem O que a gente tem Para conversar rapidinho Antes de começar o conteúdo Eu tenho que falar para vocês A respeito de como o nosso curso vai Vai se desenrolar A gente vai fazer em três momentos A gente vai começar com Eu já mandei isso no e-mail Mas só para reforçar a ideia A gente começa com essa transmissão ao vivo A gente discutindo um pouco Algum tópico relacionado A programação competitiva Em seguida a gente vai fazer um contest Agora há pouco a gente vai começar um A gente vai ficar uma hora entre uma hora e uma hora e trinta minutos Nessa transmissão inicial Em seguida a gente faz um contest Que vai durar exatamente uma hora e trinta Aí eu convido já todos A continuarem participando nesse evento Porque nesse contest Nessa mini maratona Para quem não conhece ainda Eu já vou dizer o que é isso É onde a gente vai exercitar O que a gente está discutindo anteriormente Isso é bom ficar claro agora no começo Que eu estou visualizando o curso Para iniciantes mesmo Quem está começando o programa agora Quem está nos primeiros semestres Ou quem não teve contato nenhum Com maratonas ainda Para a gente fazer um ritmo um pouco mais tranquilo Eu estou trabalhando com Programação competitiva Já tem oito anos E os cursos que a gente oferece em geral São para alunos que já estão mais avançados E muita gente me solicita Um curso um pouco mais básico Porque o ritmo realmente Acaba ficando muito puxado Principalmente no decorrer de um semestre seletivo Onde a gente tem várias outras matérias concorrendo Então acaba não beneficiando Quem está querendo aprender essa área Mas não dispõe do tempo necessário Então como a gente está nessa situação atípica Que estamos em isolamento social Com um semestre suspenso Sem aula A gente tem uma oportunidade aí Bastante interessante de Tratar esse tema Então eu vou levar isso Numa velocidade que seja Interessante para iniciantes Eu estava no curso interessante para todos Mas principalmente os nossos iniciantes aí Para que eles possam participar Com bastante cautela Com bastante tranquilidade Nesses três momentos Transmissão ao vivo como eu falei O nosso contexto E eu vou continuar no Slack Eu mandei um link para vocês Se inscreverem no Slack Tirando dúvidas e conversando com vocês Até as 18 horas Então são três momentos Um coletivo é com nós todos O contexto E depois a gente vai para o nosso bate-papo lá Tirar alguma dúvida Sobre algum gabarito Uma questão que não deu certo O importante Com programação competitiva Não é durante o evento Acertar todas as questões Mas que você estude Principalmente as questões Que você ou não acertou Ou naquele momento Não saber fazer Esse processo que a gente chama de absorve É fundamental para que você desenvolva Nessa área aí Então a gente vai fazer Esses três momentos Piso analisando sempre Um aproveitamento aí Bom da parte de vocês As nossas Como vai funcionar direitinho A gente vai detalhando agora já No nosso início do conteúdo Se porventura Dentre vocês Tiverem alguém Que está um pouco mais experiente Ou estiver achando o nível do curso Um pouco Muito tranquilo Está conseguindo levar bem Sem muitas dificuldades Vocês podem entrar em contato comigo Que eu posso botar Um evento simultâneo Uma maratona Um pouquinho mais sofisticada Para que você também Consiga se desenvolver Para a gente não perder a viagem Nem a sua presença Vocês me avisem Que eu faço aí um evento Um pouco mais sofisticado Em paralelo Ao dos iniciantes Mas a princípio O meu foco São quem está As pessoas que estão começando agora Vamos começar então Hoje o nosso Explicando exatamente O que vem a ser A programação competitiva O que é Isso para quem não conhece ainda Como é que ela funciona Quais são as áreas Que ela abrange Ela é uma área bastante Abrangente Em dois sentidos Tanto em conteúdos São muitos conteúdos Associados à programação competitiva E cada um dos conteúdos Também tem uma profundidade Bastante grande Então é uma área Que demanda bastante Em termos de tempo Como eu comentei antes Mas é uma área Muito interessante A maior parte das pessoas Que não conhecem Passam a conhecer Se interessam E gostam Porque nos permite Exercitar ao extremo Dois habilidades importantes Que eu vou destacar Para vocês logo a seguir Os tópicos associados A essa primeira parte aqui São o que vem a ser A programação competitiva Vou falar rapidamente Para vocês sobre o ICPC E a maratona de programação Do ICPC Que são dois grandes eventos Que estão linkados Como eu já vou deixar claro Um das grandes referências Na área de programação competitiva É o livro chamado Que a gente chama Cariosamente CP3 É um livro escrito Por dois irmãos Malai, se eu não me engano O Steve e o Felix Halin E nesse livro Logo nas primeiras páginas Ele define A questão da programação competitiva Dessa seguinte maneira aí Que é resolver problemas Na ciência computação Conhecidos O mais rápido possível E essa é uma frase Bastante interessante Forte Embora simples Porque quando a gente Começa a estudar E se depara por problemas Que a princípio São bem estranhos Parecem muito difíceis A gente não entende Que naquele primeiro momento Que são problemas Que a gente deveria estar sabendo Que são problemas conhecidos Que já estão Na literatura especializada Estão nos livros didáticos Fazem parte das emendas Das disciplinas Dos cursos de computação Então esse é um aspecto importante Que embora pareça muito sofisticado Não são problemas de pesquisa Ou problemas em aberto Ou problemas sem solução São todos problemas Baseados em algoritmos E soluções já existentes Às vezes a nossa dificuldade É enxergar E qual seria o algoritmo Para usar naquela solução Mas não é nada Que você vai ter que inovar Ou criar Durante Um evento de programação competitiva Uma vez que você conhece A solução desses problemas O aspecto competição Entra na velocidade Se duas pessoas conhecem A solução do problema E ambas vão conseguir resolvê-lo Na hora de competição Será melhor posicionar Daquele que resolver Com maior velocidade Então são esses dois aspectos Resolver problemas E resolvê-los Com uma boa velocidade Quando a gente trabalha Programação competitiva Há vários objetivos A serem alcançados Mas esses dois São fundamentais Que é a primeira A formação De profissionais Que consigam Se empenhar bem Nessa questão de algoritmo De escrita de soft De escrever soft Sem bug Com eficiência Com os cornequises testados Um código enxuto Fácil de entender Boa complexidade assintótica Então são todos objetivos Que acabam associados A esse mesmo parâmetro De ampliar a formação Profissional do estudante E não só do estudante Do profissional recém formado Ou do profissional Que deseja se reciclar Através do estudo sistemático E de algoritmos Alguns dos eventos De programação competitiva São feitos em equipe Então esse é um segundo Subproduto interessante Que você pode desenvolver Esse aspecto De trabalhar em equipe Parece que é tão fácil Mas é muito complicado Você trabalhar Num projeto de programação Com várias pessoas Se elas não dialogarem bem Não estiverem entendendo Que tipo de estratégia De trabalho está sendo adotada Ou dialogar sobre os algoritmos Sobre a própria escrita do código Então são dificuldades Inderentes Nessa processo de programação Que nos eventos De programação competitiva É um microcosm Para se testar Esse tipo de situação Então é um subproduto Também interessante O trabalho em equipe Eu esqueci de avisar No comecinho Agora talvez não tenha Muitas dúvidas Porque não é muito técnico ainda Mas caso vocês tenham alguma dúvida Ou observação Vocês podem me chamar Aí no chat Que de tempos em tempos Eu dou uma olhadinha E respondo as questões De vocês Outro autor interessante Da área de programação competitiva É que esse rapaz Eu não vou nem me atrever A pronunciar o nome dele Ele serviu em 2008 A referência vai estar Aqui no final Do nosso material E esse é um livro gratuito Um PDF gratuito Programação competitiva Um pouco mais recente Do CP3 E ele fala sobre A posição competitiva Num aspecto um pouco diferente Mas também interessante Que é uma combinação De dois tópicos Que é o desenho O projeto de algoritmos E a implementação Desses algoritmos Então quando a gente está Trabalhando para o nosso Competitivo Você vai se deparar Com esses dois estágios Com esses dois tópicos Para você atingir O verdadeiro correto Nas soluções De programas Que você propõe Então a primeira parte É você Ler um problema Uma situação Um problema Um contexto Você entender Aquele problema A sua íntegra Sua especificação Seus dados de entrada Como se espera a saída As propriedades dessas entradas As propriedades dessa saída E a partir daí Você propõe uma solução Que vai ser uma combinação De algoritmos De técnicas De pensamentos Que você vai tentar Atingir Aquela especificação proposta Então visualizar Esse algoritmo Inclusive É a parte mais difícil Porque uma vez Que você entenda Que aqueles algoritmos Que você já conhece Combinados Daquela forma Que você visualizou Conseguem resolver o problema Vem a segunda parte Que tem suas dificuldades também Que é a parte da implementação Mas uma vez Você já tem implementado Várias vezes Ou pelo menos Um número razoável de vezes Alguns algoritmos Acaba nem sendo mais A parte tão complicada Que a implementação Em si não é difícil O difícil é fazer uma implementação Que não tenha falhas Não tenha bugs Então à medida Que a gente vai fazendo Problemas de programação Competitiva A gente descobre Que a gente acaba Deixando passar Muita ponta solta Pequenos erros Entradas que não são Processadas corretamente Ou que não são Tratadas adequadamente Então fazer uma Implementação correta Que segue a especificação Do problema Sem nenhum bug É bastante complicado E no começo Parece ser mais difícil Mas depois A coisa se inverte E acaba sendo mais difícil É visualizar Qual seria Esse algoritmo A ser implementado Para gerar essa solução E quando a gente faz Esses problemas De programação competitiva A solução que a gente propõe Só é considerada correta Se ela passar por toda Uma suíte de testes unitários Que o autor do problema Preparou Parte desses testes A gente conhece Outras Essa parte Dessa suíte É secreta E se não passar Em todos Sem exceção Se houverem mil Testes secretos Se o código passar em 999 Deles E falhar em 1 Ele ainda assim É considerado um código errado Falarei mais sobre isso Um pouco adiante O ACM-CPC É o maior evento Existem outros Eventos de programação competitiva Mas esse é um evento Base de referência Que inspirou Muitos outros Que existem hoje Que são originados Da ideia do ICPC A ACM É uma associação mundial De computação Que foi formada Nos anos 40 Finalzinho dos 40 Que está sempre ligada A ensino e pesquisa De computação E essa associação mundial Aí propôs o ICPC Que é um evento internacional Ele é um evento Que é voltado Para estudantes De graduação Nos primeiros anos Da graduação Até a conclusão Da graduação E os primeiros anos De pós-graduação E esse evento Ele acontece hoje Em muitos países Esse número Está um pouquinho desatualizado Quando eu peguei Esse número aí Eu peguei Há dois anos atrás Então deve estar Um pouco maior Tanta a quantidade De universidades Quanto o número de países Que participam do ICPC Ele começou Modestamente lá no Texas Nos anos 70 E até 89 Praticamente só tinham Equipes americanas E do Canadá Então ainda não tinha Esse aspecto internacional Que tem hoje Mas lá que as ideias Maturaram Os critérios Que poderiam ser utilizados Então esse trabalho O pior dele Que o pessoal fez Aí nos anos 70 Até o fim dos anos 80 Permitiu que o ICPC O ICPC crescesse E em 97 Em 97 em diante Houve o Acho que foi exatamente O ano que entrou A IBM O evento foi crescendo Exponencialmente Hoje é um evento De escala mundial Com bastante sucesso E que tem acontecido Novamente Vai acontecer novamente Esse ano Não sabemos ainda Quanto ele pode ser Impactado ou não Mas está previsto O acontecimento Desse evento Nesse ano de 2020 também Como é que funciona O ICPC Para quem nunca viu A ideia é você competir Em um evento Em equipes Nessas equipes São quatro pessoas Um é o técnico É o trabalho que eu faço Tenho feito Nesses últimos oito anos Pelas equipes Da faculdade UNB e Gama Acabei nem me apresentando Com essa confusão Na internet Para quem não me conhece Eu trabalho na Universidade de Brasília No campus Gama No curso de engenharia de software E 2012 Para cá Eu tenho treinado Essas equipes Fazendo papel De técnico ou coach Que é o termo que se usa No ICPC Para o técnico da equipe Os três competidores são Alunos de graduação Tem que estar regularmente Matriculado Na instituição de ensino superior Pode ter um quarto Membro reserva Que é opcional Pode ser que tenha Não tenha equipe Mas mandatória Que tenha um técnico E três competidores Se você quiser participar Hoje em 2020 As regras De elegibilidade Para que você possa Ser um competidor de ICPC São essas quatro Primeiro Você só pode ter participado No máximo De uma final mundial Eu já vou falar Sobre a final mundial Que a maioria de vocês Imagina que não deve ter participado Você pode ter participado No máximo De quatro regionais Que é a nossa final brasileira Que eu já vou comentar Daqui a pouquinho também E esse três e o quatro É um ou mesmo Você só precisa atender Ou o critério três Ou o critério quatro No critério três Perdão Você tem que ter começado Seus estudos universitários Em dois mil e dezesseis Então se você Sua primeira matrícula Em curso superior Aconteceu de dois mil e dezesseis Para cá Independente da sua idade Você está Apto a participar Ou se você já Feito outra graduação Ou começar A fazer estudos No ano de dois mil e quinze Quatorze ou antes Você tem que ter nascido No ano de noventa e sete Ou depois Então é um critério De ingresso no curso superior Ou um critério de idade Se você atender um dos dois Não precisa ser ambos Você pode participar De CPC nesse ano de dois mil e vinte O CPC é dividido em quatro etapas É que eu ia falar agora Da final mundial E da final nacional Esses nomes que estão aqui Às vezes não fazem muito sentido Para a gente aqui no Brasil Porque aqui os nomes São um pouco diferentes Mas essa subregional Ela acontece nos diversos estados Da nossa federação Aqui em Brasília A gente tem uma sede hoje Que tem uma sede Em praticamente todos os estados Da nossa federação Às vezes mais de uma sede Depende do tamanho do estado E nessa Etapa subregional Alguns times são Classificados Entre 60 e 70 times São classificados Para a regional Que vem do Brasil A gente chama de final brasileira Então entre 60 e 70 equipes Vão para um evento Que onde todas as equipes E as melhores equipes Na fase subregional Disputam Uma vaga Até o ano passado Para a final mundial Esse ano Há uma novidade No nosso regulamento E a gente agora Vai para uma etapa Latino-americana Onde os melhores times Da América Latina Vão se enfrentar Para aí sim Se classificarem Para a final mundial A final mundial Desse ano acontece Do ano passado Que vai acontecer Esse ano Ela acontece no ano seguinte Vai ser na Rússia E esse ano A gente conta com A equipe da Universidade de Brasília Eu falo sobre isso daqui a pouco Em cada uma dessas Quatro etapas Independente do seu nível No concurso Se antes ou depois Todas elas tem a mesma estrutura E cada equipe Tem que resolver um caderno de problemas Que vai de 8 a 12 Ou 13 problemas Recentemente Tem que ter alguns cadernos Com 13 problemas No período sempre de 5 horas Então você tem 5 horas Para resolver 12 problemas Ou 13 ou 10 Ou 8 Depende de cada ano Quem não conhece o evento Fica pensando Poxa, mas é muito tempo 5 horas para resolver 12 problemas E acreditem Não é muito tempo Às vezes falta tempo Por dar a dificuldade E a sofisticação Desses problemas aí Uma vez que essas equipes Estão todas competindo Em um desses eventos A equipe que vai ser a campeã A vencedora do evento Vai ser aquela que conseguir Resolver o maior número Dentre desses 12 problemas Se você tiver Duas ou mais equipes Que resolveram O mesmo tanto de problemas O critério primeiro desempate É o menor tempo total De submissão Esse é um critériozinho Que no começo Já era uma certa dúvida Mas a ideia é que Quando você submete um problema Você manda ele para um servidor Essa correção é feita automaticamente Eu vou entrar nesse método Um pouco mais adiante Você vai ver Quanto tempo passou Desde o início do evento Até a hora que você mandou Essa submissão correta Sua solução foi aceita Então esse total de minutos Desde o início da competição Até o seu aceite É totalizado Na sua quantidade de tempo total Toda vez que você manda Uma solução errada Para um problema Você pode tornar Mandar outras soluções Tentando acertá-lo Mas para cada um Que você mandou errada Antes Você toma Uma penalidade de 20 minutos Nesse seu tempo total Então é uma maneira De prestigiar A precisão das equipes Para diferenciar As equipes que tentam Mais vezes Para até chegar A solução daquela Que consegue fazer a solução Com menos tentativas O critério é esse Cada tentativa incorreta 20 minutos Nesse tempo total O evento Que a gente vai fazer agora Depois da transmissão Vai seguir essas regras Do ICPC Por isso que eu estou Passando elas aqui Um pouco mais de calma Que vocês vão ver No placar de vocês Isso primeiro número É a quantidade de problemas Que você acertou E o número um pouco maior Que vai acumulando É normal Esse número É a cada casa No final da competição 600, 800, 900 É a quantidade de minutos Em cada submissão Até o seu aceite Em relação aos campeões A atualização A equipe de agora De 2020 A gente ainda depois Já tem os Estados Unidos Com maior número de vitórias Mas isso é Uma consequência Daquela época de setembro Que eu falei agora Para vocês Porque só tinham que Os americanos e os americanos E a história É uma forma Que sempre eram Os dois países O campeão Só que a última vez Que os Estados Unidos Foi justamente em 97 Naquela transição Que eu comentei para vocês Com a equipe internacional E onde começaram A distribuir As variedades em 2011 Para a gente Não tem vitórias americanas Então de 97 para cá Eles não estão Tornando a ser campeões Do ICPC Já a Rússia Ano após ano De 2002 para cá Todos os campeões Por onde Isso fora das russas De faculdades E universidades russas Inclusive no ano 2009 Ano passado também Fora a Rússia Vocês veem que é um evento Bastante Que se ele tinha E tem três mil campeões E só tem esses outros países Que ganharam mais de uma vez Foi a China Que ganhou quatro vezes A Polônia Que ganhou duas vezes E uma única vez A gente tem a Alemanha Nova Zelândia Austrália E a República Chega Vocês estão vendo Que o Brasil não está aí Perdão pessoal Eu recebi uma mensagem Que está dando um eco Eu tinha É Mas a mensagem Estava um pouquinho Atrasado no chat Tudo com eco Nossa Que tristeza Vamos ver aqui Se eu consigo Dar uma mexidinha aqui no áudio Eu estava com O braço aberto Mas já fechei Dá uma olhada Está ruim o áudio Então todas as mensagens Aqui recentes São todas de áudio Pode ser de novo A comunicação Deixa eu ver se eu Mexo no áudio aqui Rapidinho Vamos ver se melhora Melhorou pessoal Me dê um feedback aí Dá uma melhorada Ok Vamos continuar Se o áudio tornar A dar problema Aí vocês me avisam A princípio aqui Não era Nada excepcional A internet está Osinando por causa da chuva Pode ser que isso Acabou atrapalhando um pouco Mas sigamos Se tiver Vocês me avisam de novo Por favor Ficar mais atento ao chat Aqui eu estava concentrado No slide Perdi um pouco o chat Então eu estava falando Aqui dos países campeões Vocês podem ver Que são muito poucas nações Que já conseguiram Uma vitória no CPC Se vocês fizeram Apontei Em relação aos 200 200 e poucos países Que a gente tem no mundo É pouco a gente conseguiu O Brasil inclusive Não tem nenhum campeonato ainda Espero que vocês aí Quem sabe onde vocês Estão aqui Olha para a gente Não consiga reverter Essa escrita E consegue a primeira Vitória para o Brasil A maratona de preocupação Do CPC É o nome que a gente Foi dado aqui no Brasil Para regionalizar o CPC Então é o mesmo evento Só que com um nome diferente A Sociedade Brasileira de Computação Abraçou o CPC Desde 96 Tem bastante tempo já A gente vai ser Agora nesse ano de 2020 A 25ª edição Se eu não estou enganado Do evento Então a gente está Participando dos anos todos Com esse campo de maratona De programação O Brasil Conseguiu um 13º lugar Lá no ano de 2015 Com o pessoal do IME Lá da USP Foi esse resultado Excelente Difícil inclusive De ser produzido Eles chegaram muito perto De ganhar medalha Nas maratonas São considerados medalhistas Os 10 primeiros colocados Então o IME chegou Bastante perto De conseguir essa primeira medalha Do Brasil O ano passado A final brasileira Foi vencida pela USP De São Paulo Que é a 4ª vitória Da USP Inclusive Eu escrevi em 2018 Mas está errada Em 2019 E aqui no Brasil A universidade de maior prestígio De maior no ano de vitórias É a UFPE A Universidade Superior de Pernambuco Conseguiu já vencer 9 das 24 edições anteriores Eles são Sempre com times muito fortes Da equipe Com excelentes participações Não só na final brasileira Como também na final mundial Aqui um pouco Sobre a Universidade de Brasília Eu sei que nem todos vocês são Então peço desculpa Para vocês Para esse slide Mas eu posso Citar isso aqui Porque a maior parte Dos que eu dou São para os nossos alunos É para a gente ter Um panorama De o que está acontecendo Aqui em Brasília A gente participou Lá no primeiro evento Na primeira maratona Em 96 A Universidade de Brasília Foi um dos dois times Naquela ocasião Inclusive Ficou na segunda colocação Mas era um formato Diferente Um pouco do que é hoje Mas ainda assim Teve lá presente Passou um tempo Sem disputar E depois voltou A disputar Essa transição Foi acho que Entre os anos de 2009 E 2012 Em 2012 A faculdade de UMB Que é um campus avançado Que foi criado em 2009 Lá no Reune A gente começou a participar E o campus da Ciberia Que é a Universidade de Brasília O campus principal O mais antigo Voltou a participar Com a gente em 2013 A gente vem trabalhando Junto aí Ao longo desses anos Como eu já falei Esses últimos sete Oito anos E o campus da Ciberia Conseguiu a 57ª posição Na final mundial Do ano de 2018 Lá em Portugal Em Porto Então foi uma participação Excelente A gente nunca tinha chegado A final mundial Foi a primeira participação Da Universidade de Brasília Em finais mundiais E esse ano A gente continua Com mais uma chance O pessoal foi classificado De novo A mesma equipe Praticamente Que é o José Marcos E o Gebrim Continuou O Gebrim O Xerrabi se formou E entrou agora Se eu não me engano O André Bitten Curso Não estou muito enganado Mas eu posso estar Errado E se eu estiver errado Por favor me perdoa O nome da equipe Era 5% é pouco Agora importa demais E se não eles mudaram Eu confesso que esqueci O nome da equipe Mas é parecido com esse Já aqui na faculdade De Gama A gente participou Desde 2012 Como eu comentei E até agora A gente conseguiu Um 13º lugar Na final brasileira Foi a equipe Do Teorema de Olhos Em 2017 Em 2018 A gente participou Em 14º se eu não me engano Foram as nossas melhores Participações recentes Em 2019 Agora já foi uma nova equipe E por enquanto A gente não conseguiu ainda Uma participação Na final mundial E tampouco uma medalha Como eu falei As medalhas são apenas Para os 10 primeiros colocados Então estão aqui Algumas referências Desse material Que eu trouxe para vocês O site do ICPC O oficial Caso vocês queiram Participar da Maratona Vocês vão ter que ter um cadastro Nesse site do ICPC Temos aqui O site oficial da Maratona Esses que estão em azul São link Eu esqueci de falar para vocês Deixa eu botar aqui Agora no chat Ah, aqui o Daniel Me corrigiu aqui Obrigado Sadi O terceiro membro Da equipe do Darcy Ribeiro É o Thiago Veras Estou com um bitenco Na cabeça Mas é o Veras Aqui eu Aproveitar que eu estou aqui O Thiago Luiz Me perguntou Se recomendo o curso Para quem não atende os critérios Mas com certeza Thiago Recomendo sim Porque O ICPC Embora seja o mais tradicional Dos eventos Tem muitos outros Que o critério de elegibilidade É diferente Que você pode vir a participar também Por exemplo Esse fim de semana No sábado Teve a primeira etapa Do Google Code Jam E o Code Jam É o único critério Você precisa ter no meio do Gmail Vamos ter agora Antes no meio do ano Acredito eu Ali para a volta de junho Se eu não me engano O Facebook Hacker Cup Também é a mesma coisa Outro evento aberto As empresas têm usado Eventos similares A Maratona Para fazer seleção No RH Então vale a pena fazer Mesmo que você não dispute O ICPC Os conhecimentos aqui Vão ser muito úteis Em outros contextos A pergunta do Ilustra 77 É que eu ia responder agora Que eu esqueci de botar aqui Para vocês Eu tenho uma página Do GitHub Onde é que está todo Esse material Esse slide inclusive Está lá É o GitHub Que eu botei aqui No chat para vocês O GitHub É onde é que está Todo o material Da disciplina De programação competitiva Então se eu achar Bastante coisa lá Não se assuste É um repositório Que a gente está construindo Conjuntamente há muitos anos Tem muito material Lá mesmo E essa parte vai estar Logo no primeiro troco Introdução Se vocês entrarem lá Vocês vão achar No vídeo meu Coloquei alguns links Se não seguir nos links Na parte de introdução Vocês vão achar Os dois slides Que a gente está conversando hoje Fica certo? Então usem esse GitHub De referência aí Para vocês acompanharem Como eu falei para vocês Aqui na transmissão Esses links aqui em azul Se você clicar neles Já está linkado aí Para as nossas referências Os dados sobre os campeões Vou tirar da Wikipédia Dessa página aí E os dois livros Que eu falei para vocês O CP3 é um livro pago É um livro que vale a pena ter Porque Nesses eventos de maratona Quase sempre é liberado O acesso a material escrito Então você pode fazer As questões com consulta E esse é um livro Muito bom para você ter a mão Ele tem Boa parte dos algoritmos clássicos Já com a implementação A mão para você poder utilizar Ele não é um livro muito caro E também prestigia o trabalho Dos irmãos Além que fizeram esse bom trabalho O livro número 1 O CP1 Ele é gratuito No site deles Você pode fazer um download Com o PDF Mas é um pouco desatualizado Mas se você não estiver Podendo comprar o CP3 agora Para você não ficar sem material Baixe o CP1 gratuitamente Lá no site deles Se você botar na internet Esse nome do livro E o sobrenome Ravinho Você vai achar logo No primeiro link O download com o PDF E esse segundo livro Doante Aí eu não vou De novo Arriscar a pronunciar o nome dele Esse é gratuito É um PDF Você pode baixar ele na internet Esse PDF inclusive Foi atualizado recentemente É um livro legal Ele é muito bom Em termos de conceito Ele tem técnicas mais sofisticadas E mais avançadas Que o CP3 Mas ele não traz Muitas implementações Então ele dá Orientações gerais Sobre a técnica Mas a implementação Acaba ficando Por nossa conta Mas de toda maneira É um material gratuito Que vale a pena conhecer E fazer uma leitura inicial Muito bem Vou avaliar aqui o chat novamente O Vitor tem uma dúvida Se o curso vai ser em C++ Eu vou falar sobre as linguagens agora Vitor Eu vou Os meus exemplos Quase todos Não está em C++ Mas não há necessidade De você usar exclusivamente C++ Você tem uma certa liberdade Para escolher a sua linguagem Favorita Para fazer seus problemas O João está até falando Que a maior parte Do meu repositório Está em C++ Mas para a linguagem Que eu tenho Mais facilidade Os campeões Desses eventos Costumam usar C++ Mas não é via de regra A gente tem excelentes competidores Que usa Java Então não é via de regra Mas como é a linguagem Que eu tenho Mais facilidade E eu venho construindo Esse material ao longo do tempo Com o C++ Então no repositório Vai estar em C++ Mas no nosso servente Você vai poder usar Outras linguagens Para poder fazer As suas submissões Eu vou já falar Sobre isso com mais calma Mas você já pode usar Por exemplo Java, Python O próprio C Sem ser o C++ Também são linguagens Que costumam ser aceitas Em quase todo canto Aqui o Gabriel está perguntando E qual eu recomendo Se você tiver disposição Para aprender Eu recomendo C++ É uma linguagem Que a longo prazo Vai te fazer bem De usar Porque ela tem Uma combinação boa de performance Com bibliotecas E com Uma série de Baterais de referência Já escrito em C++ Como é o caso Do próprio repositório Que eu passei para vocês Mas muitos outros sites De fundação competitiva Usam C++ também Mas se você for Um bom programar em Python Como o João acabou De levantar a questão Aí Dá para você usar também Os tempos de submissão São calibrados Por linguagem Então a questão Da diferença de performance Acaba sendo secundária Se você dominar bem o Python Você vai conseguir também Fazer aí Boas submissões Talvez você não ache Todos os algoritmos Com tanta facilidade As implementações clássicas Em Python Mas isso aí É a coisa que se corrige Você mesmo pode fazer Ou então é só procurar Com um pouco mais De cuidado Talvez para quem Nunca viu uma maratona Esteja um pouco confuso Ainda o que que Vem a ser um evento desse Como é que ele funciona Principalmente no aspecto Importante Que envolve os juízes eletrônicos Quando eu explicar O que é juiz eletrônico A gente vai ficar um pouco Mais claro Como é que essa situação Funciona O que que é um juiz Eletrônico Essa definição Ela acaba não sendo Uma definição De que você baixar Com muita facilidade Mas eu propus Essa aqui Inclusive no artigo Científico que a gente escreveu Eu acho que dá para entender bem A maior parte das pessoas Vão estar de acordo Com essa definição aqui também Tem gente que acaba Missionando com o juiz online Mas eu tentei fazer Uma diferença aqui Para ficar fácil Para vocês entenderem O juiz eletrônico Vai ser um programa Que vai cuidar Da correção automática De uma solução proposta Para um programa De programação competitiva Nas primeiras maratonas Como é que era feito Para vocês terem ideia Do que é um juiz eletrônico De onde veio essa ideia Nas primeiras maratonas A gente chegou até a fazer isso Algumas vezes aqui Nos nossos eventos O que que acontecia Se tinha um caderno de problemas É um caderno de impressão mesmo Uma pochila Com alguns problemas Escritos A equipe trabalhava No seu computador A sua solução E vinha o juiz O professor Que estivesse tocando o evento A pessoa que estivesse coordenando aquilo Ou algum assistente Com um pendrive Na máquina da pessoa Copiava o código Levava esse código Para a máquina do juiz Lá ele compilava o código Rodava contra os testes secretos Olhava o código e tudo E dava um veredito Se estava certo ou não E retornava esse feedback Para a equipe E naturalmente Isso com o número Grande de equipes Acaba se tornando um pouco inviável Então se fez A partir de certo momento Viu-se que era melhor Fazer um sistema Que pudesse receber Essas submissões Via rede Então é um Mecanismo Para receber esses códigos Primeiro para dispensar Essa questão do pendrive Agilizar esse processo E uma vez recebido o código Tem inscritos Que compilam o seu código Que executam o seu código Contra todos esses testes E faz a diferença Entre a sua saída produzida E o resultado esperado Então todo esse mecanismo É feito pelo juiz eletrônico O que melhorou demais os eventos Porque se antes você levava De 10 a 15 minutos Para ter um feedback Entre a solução proposta E o veredito do juiz Agora a coisa é praticamente automática Sem questões de segundos Um minuto no máximo Você sabe O que deu e não deu E esse processo Acaba tendo muito pouca Ou nenhuma interferência humana Então o juiz eletrônico Tem no sentido De fazer essa correção Então você vai ter Um programa Ou um set de programas Ou de inscritos Que vão fazer esse processo Desde o recebimento Do seu código fonte Até o veredito final Retornar para você Ele vai fazer esse processo Todo de maneira Ou 100% automática Ou pelo menos Quase toda automática Quando você manda Uma solução Para um juiz eletrônico Ele vai dar um veredito Para ela Respeito do que Sua solução Entrava no instante Conformidade Com a especificação Do problema Isso é aceita Como eu já tinha dito antes Se passar em todos Os testes unitários Sem exceção Caso contrário Ela é considerada Incorreta E você vai ter que fazer Uma nova submissão Corrigindo esse potencial erro O que eu estou chamando De juiz online Aqui algumas pessoas Chamam juiz eletrônico online Da mesma coisa É uma plataforma Um site que vai agregar Um juiz eletrônico Que faz esse processo Que eu acabei de explicar Uma base de problemas Já disponíveis Para você praticar E também Mecanismo de autenticação E gerencia de usuários Então são Geralmente grandes portais E grandes sites Que integram no juiz online Uma série de funcionalidades Às vezes de blog De chat De contribuições Muitos outros recursos Em cima dessa ideia básica Do juiz eletrônico Para dar exemplo De dois juizes online Bastante famosos Que são bem importantes Na nossa estúdio De formulação competitiva O primeiro deles É o maior portal do Brasil O RI Online de hoje Esse aí vocês Podem acessar esse link Em baixo Depois vocês darem uma olhadinha É um portal muito bom Ele tem um Uma interface muito amigável Talvez seja o juiz De melhor interface Em termos de usabilidade Para o usuário final Principalmente para o iniciante Ele é muito agradável Visualmente falando Muito bem resolvido É muito fácil você entender Como ele funciona Quais são os recursos Que ele oferece Quer dizer Eu vi lá O pessoal do Rio Grande do Sul Tive o prazer de conhecer O pessoal que trabalha no RI Uma equipe lá Numa dessas maratonas O pessoal bastante simpático também E faz um trabalho Muito competente Com o RI Eu dei uma olhadinha lá Recente Passaram já de dois mil problemas A base que eles têm lá De problemas disponíveis Que você já estudar agora E eles são todos em português Que é outro Aspecto importante Todos eles são traduzidos Para português E para inglês e espanhol Então para quem está iniciando Geralmente costuma ser Um portal muito interessante Ele é muito utilizado Em disciplinas Mesmo que a disciplina Não seja de programação competitiva Principalmente disciplinas De primeiro semestre O pessoal tem o hábito de usar O RI Eu falo o RI Tem chamada de URI também Eu não sei Como é que o pessoal Da região chama Mas é um portal Muito interessante Para que vocês conheçam Façam o login de vocês E possam praticar O segundo Que eu quero citar Para vocês É o Podforses Esse talvez seja O maior portal hoje Em termos de Relacionamento O escopo de abrangência Que é feito Pessoal da Rússia Um trabalho também Muito bom Ele tem uma pegada Diferente do RI Em vários aspectos Um principal aspecto Que eu acho Diferença entre o Podforses E o RI É como ele lida Com essa questão Do ranqueamento Dos seus usuários O RI mudou recentemente Mas é sempre baseado No número total De problemas Que você resolveu No portal Então quem resolveu Mais problemas Fica nas primeiras Postões do seu ranking Já o Podforses Ele faz uma série De eventos semanais Ou às vezes São mais de um por semana Às vezes tem semana Que não tem Mas costuma ser Uma frequência Bastante grande De eventos No Podforses E você só melhora No ranqueamento interno Do site Fazendo esses eventos Ao vivo Se você estiver Estudando a base De problemas Fora de um evento É legal Você tem o feedback Você pode estudar Mas você não aumenta O seu ranking Então só essa mudança De mentalidade aí Já torna esses dois As duas abordagens Diferentes Com resultados diferentes Também Porque O RL privilegiar Exercícios resolvidos Com critério De ranqueamento Você não é estimulado A publicar Suas soluções Porque alguém Poderia pegar Sua solução Resubmeter E aumentar O seu ranking Artificialmente Já o Podforses Como o ranking É baseado Só em eventos Ao vivo Logo que acaba Seu evento O próprio Podforses Disponibiliza Soluções comentadas Pelas pessoas Que prepararam os problemas As soluções De todos os usuários Ficam disponíveis Também para consulta Para estudo Então a coisa lá É mais aberta Nesse sentido Os códigos Ficam para consulta E também orientações Então são duas plataformas Que se complementam E que vale a pena Que vocês tenham Login em ambas Tanto é que No nosso formulário De inscrição Eu pedi que vocês Tivessem o login No Podforses Porque a gente vai Eventualmente Usá-lo também Hoje é difícil É difícil pensar No Podforses Mas rounds oficiais Já passaram De 600 E cada round Tem aproximadamente Entre 5 e 6 problemas Então ele tem Facilmente mais de 3 mil Se eu for estimar Eu acho que tem mais de 5 mil problemas Lá Na Podforses Mas é um chute aqui E não um dado oficial Muito bem Quando você estiver usando O RI O Codefors Se estiver disputando O ICPC Ou o Google Code Jam Todos eles vão ter A mesma característica Você em algum momento Vai ter que submeter A sua solução Para o juiz eletrônico Quando o juiz terminar De fazer esse processamento Que eu comentei anteriormente Ele vai te mandar Um feedback O feedback Que te interessa E todo mundo Que é o accepted Em alguns juízes E outros em AC O importante é que Quando você tiver Esse veredito Você Sua solução Está em conformidade Com o que se esperava Passou em todos os testes unitários Você vai pontuar Segundo as regras do evento Vai poder seguir Com sua equipe E eu Isoladamente Nos outros problemas Que ainda estão por resolver Agora se não tiver Correto É que a coisa Fique interessante Se o seu problema Não atingiu Essa especificação De compilar corretamente Executar sem problemas E passar em todos os testes unitários Você vai receber Um veredito Sinalizando Que ele não está correto Só que não vai ser Precisamente o erro Você não vai saber Exatamente onde é Que você está errando Você vai ter Uma categorização Do erro provável E você vai ter que trabalhar Em cima dessa categorização Para tentar descobrir Dentro do seu código O que você pode fazer Para na próxima submissão Você conseguir o AC Então eu tabulei Para vocês aqui Os vereditos mais comuns E como você tem que Interpreter esse veredito Quando você estiver Fazendo seus problemas Para tentar melhorar As suas submissões Então Aqui tem A lista dos três Mais comuns Vereditos de erro Os três primeiros O primeiro Esse daí Você já acostuma com ele Que de hoje por diante Vai ser uma constante Na vida da gente Um bom competidor Toma pelo menos Um WA por dia O WA É o código de erro Para a resposta errada E significa que Quando o seu código Executou Uma ou mais Dos testes secretos Do juiz Não bateu A resposta do juiz Esperava é uma Seu problema Produz outra Em geral Esse problema de WA Acontece porque Seu código Efetivamente Não trata todos os casos Ou trata Alguns casos De forma errônea Então você vai ter que Checar o seu algoritmo Tanto que se você está Usando o algoritmo Correto E se for o correto Se você está Implementando ele bem O suficiente Para que ele não produza Para saídas específicas Resultados errados Quando é preparado Esses testes unitários Pelo juiz Esses testes são feitos Com muita calma E com muito critério E sempre eles validam Casos Que a gente chama de casos Como é que chama isso Em engenharia Casos de borda Em inglês É cornequise Ele sempre vai testar Os casos mais críticos Ele vai tentar A maior entrada possível A menor possível Vai apontar zeros Vai apontar valores negativos Onde cabe Para tentar ver Se seu código Se comporta bem Nessas situações limítrofes Então é bom Checá-las todas elas E dar uma olhadinha No seu algoritmo E tentar Uma nova submissão Mas aqui Não tem jeito Se o código está errado E você vai ter que mexer nele Se você submeter exatamente De novo Você vai continuar tomando WA invariavelmente Isso é até inclusive Para o iniciante Uma coisa muito frustrante Se você ficar tomando WA mexendo o código WA mexendo o código E não sai daquilo Gera uma certa frustração E o conselho que eu dou Para vocês nessa situação É finalizar o evento Procurar a solução correta Tentar entender Por que a sua Não estava correta São dois processos Diferentes Incluvelmente importantes Primeiro entender Qual a solução correta Pega a solução de alguém Ela foi publicada Conversa com um colega Comigo Procura a solução correta Entende Em seguida Você pega a sua solução E tente entender Por que efetivamente Ela estava dando errado Para que você não comenta Mais aquele erro E que você entenda Por que aquele tipo de código Se comporta daquela maneira O processo de crescimento É bastante interessante É um pouco frustrante Mas é assim Que a coisa funciona Em programação competitiva WA é o veredito Talvez mais frequente Do que o AC O segundo Código de erro É esse o PR Que é o erro de apresentação Se você tomar um PR Você está muito perto De conseguir o AC Porque Significa que Quando foi feita A diferença entre as suas saídas E do juiz Elas estarão batendo Exceto a formatação Quando você vai fazer A sua solução Às vezes É pedido que a reação Sejam separados Os valores por espaços Ou por quebra de linhas Ou que tenha linhas Em branco Separando alguns Conjuntos de dados E às vezes Você falhou Um desses critérios Você deixou de botar Uma linha em branco Ou botou uma linha em branco É mais Um erro muito comum É quando a gente vai imprimir Uma série de números De uma única linha Se pede para botar Um espaço entre cada número E a pessoa bota um espaço Após o último número Aí você acaba dando Um erro de apresentação Então Nesse momento aqui O mais provável Que você vai fazer Para conseguir o AC É não mexer no seu algoritmo Que ele deve estar correto E mexer só Nas rotinas de leitura E descrito dos dados Se você acertar elas Corretamente Pode ser que você Transforme esse PEI Num WA Perdão, num AC O terceiro erro É um erro Que não deve acontecer Com frequência Eu brinco com os alunos Que eu falo Que esse é o erro De desatenção De falta de vergonha Porque Você só toma Um erro de compilação Se você não tiver Compilado o código Localmente na sua máquina Os parâmetros Que o juiz usa Para compilar o código São públicos Você vai saber Qual a versão Do compilador Que ele usa E quais são As flags Que ele usa também Então a menos Que você esteja Em um ambiente Que não tenha Exatamente o mesmo Compilador Se você tiver O mesmo compilador De juízo E com esse nosso Você não vai tomar Esse erro Porque você compila Localmente Você pode identificar Rapidamente Que o seu código Não compila Às vezes Você toma Esse erro Por diferença De ambiente O juiz Está escrito Em plataforma Windows Você está usando O programa Escreto em Linux O compilador Linux é o GCC Lá é o compilador Do Visual Studio Então pode dar Umas pequenas diferenças Aí você vai acabar Usando a mensagem Para corrigir Uma coisa que Localmente descompilava E lá não compilou Mas a maior parte Das vezes O compilador De um erro É uma desatenção Você está tão confiante Na sua solução Que esqueceu de compilar E aí o juiz Acaba descobrindo Isso para você Porque ele compila O código também Temos mais erros Aí Esses agora Menos comuns Do que os anteriores O RE Que é o Huntime Error Esse é um erro Que acontece Durante a execução Do seu programa O juiz Preparou o seu código Compilou Quando ele vai executar Para uma ou mais entradas O código Dá a falha de segmentação Dá um problema E ele não consegue Terminar a sua execução Quando isso acontece Você vai ter que procurar No seu código Os motivos Que poderiam fazer Com que seu código Abortasse Sem finalizar corretamente Os mais comuns Divisão por zero Isso é muito comum Em algum momento No seu algoritmo Você divide por zero Isso Trava o seu programa Aborta Dá uma falha de execução Se você também Estiver invadindo memória Você está escrevendo Uma porção A mais do seu vetor Além do seu vetor O índice negativo Ou então Você está tentando Alocar mais memória Do que Tem a sua disposição Ou você está tentando Tentando diferenciar Um ponteiro nulo Ou seja Você está fazendo Alguma coisa Que Embora sinteticamente O código seja correto E ele compila Quando você vai executar O código Você Aborta Para alguma entrada Então você toma Um radar em erro Então aqui é a hora De você basculhar Seu código Verificando seus vetores Todos Se você não está usando Índice fora Do intervalo válido Olhar as suas divisões Se houver Para ver se porventura O zero Pode ser Um denominador Possível Para uma determinada Entrada Também olhar Se você estiver usando Ponteiro Você vai diferenciando Perdão Um ponteiro No lugar Um ponteiro nulo Outro erro Também Esse aqui Se fosse Criar pelos mais comuns Ele tinha que estar Na primeira página Que ele também É bastante comum Que é o TLE Esse erro aqui É interessante Porque quando você Tem uma especificação Do problema Dentro das especificações Uma coisa que está lá Descrita É o tempo Que você tem Para que o seu Código Ao receber uma entrada Ele finaliza Com a saída correta Então esse time limit Se ele for Superado Se o seu código Demorar mais do que Ele é considerado errado E o que é interessante É porque O que causa Problemas de TLE Em geral Não é Se você está usando Uma linguagem Python C ou C++ Ou Java Mas sim Provavelmente Você deve estar Adotando A solução Para o seu problema Um algoritmo Cuja complexidade Assintótica Não é esperada Alguns de vocês Podem ser que não Estudaram ainda Complexidade assintótica Eu vou fazer Uma pequena revisão Disso para a gente Em breve Já na próxima semana Para vocês entenderem Bem o que eu estou falando Mas a ideia é que Não basta estar certo Você tem que estar certo Em um tempo Adequado Então se você usar Um algoritmo Menos eficiente Mesmo que eventualmente Ele fosse resolver o problema Ele é considerado inadequado Então sua solução É julgada como TLE Nesse caso Você vai ter que mexer No algoritmo Se for efetivamente Um problema de complexidade E trocar por um algoritmo Um pouco mais efetivo Pode ser que você também Receba o TLE Num algoritmo Que tinha a complexidade esperada Se você se equivocou Durante sua implementação E caiu no laço infinito Por exemplo Então seu código Fica preso ali No laço infinito Não termina O veredito vai ser TLE É um erro comum De você tiver Quando você está Tratando com laços duplos Com IJ E lá no laço do J Você incrementar o I Ao invés de incrementar o J Por exemplo E você fica preso nisso Ou então você esquece De botar um break Dentro do laço Infinito Se você está esperando Uma condição Para sair do laço E não vai lhe dar essa condição Ou essa condição Não acontece Você fica preso E dá um TLE Então Recebeu esse veredito Olha seus laços Ver se existe perigo De você estar caindo Num laço infinito Se não for isso Você tem que realmente Reavaliar O algoritmo Que você está usando Se ele é rápido o suficiente Para produzir aquela solução Esse sexto erro Ele acontece muito pouco Ele depende muito Do giz Para esse erro Acontecer com certa frequência Tem um juiz Russo Que eu esqueci o nome dele agora Deu branco aqui Mas ele é muito comum De dar esse aí Porque ele bota As memórias muito limitadas Que além de limitar o tempo Que você tem Para resultar o algoritmo Pode ser que o juiz Te dê também Um limite de memória Então você vai ter que Trabalhar no seu programa Para usar menos memória Esse limite também é claramente Explícito na descrição do problema E você Tendo esse limite aí Se você precisar de mais memória Do que esse limite Permite Você vai ter que reover A sua estratégia de codificação E o algoritmo Que você está usando Às vezes você vai dar um algoritmo Você vai ter que usar uma cópia Da sua entrada Você vai ter que usar Uma coisa que é em place E fazer alguma coisa Para que você Reduza o uso de memória Do seu programa Esses três aqui Talvez vocês nunca os vejam Eu mesmo Nunca recebi nenhum Desses três vereditos aí Ao longo desses oito anos O primeiro deles Você não vai receber Porque é uma questão Até ética Você receber um RF É uma questão De você falhar com a ética Do que se propõe Um juiz online Em um evento de maratona Algumas funções São proibidas Sejam invocadas Porque essas funções Elas não estão dentro Do contexto do evento E servem para Prejudicar o juiz online Então se você fazer um forco Ou a pessoa tentar De alguma maneira Fazer com que o juiz caia Ou quebre Ou invalidar o juiz Fazer alguma coisa Que prejudique O andamento do evento Maliciosamente falando Ou você toma esse RF Se for um evento Como é o ICPC Ou a maratona O seu técnico Vai ser convocado A equipe Vai ser desclassificado Então é uma situação É bastante desagradável O erro que não é bom Se toma Então algumas funções São proibidas E você não vai poder usá-las Além de deixar o evento O evento agradável a todos Para participar Toda imagem Você tá no evento Como o nosso final brasileiro A 70 equipes Se deslocando o Brasil todo É alguém derrubar O servidor maliciosamente De gracinha Então isso é realmente Uma coisa Que tem que ser coibida E o código ir associado É o RF O segundo erro aqui de baixo Vocês não vão ver Eu acho que isso Vocês vão receber esse erro Aí porque Esse é da Os primeiros juízes Online ainda Não tinha tanta Questão de usabilidade Bem implementada Então você tinha um erro De submissão Só você tinha um formulário De submissão E você esqueceu Ou de indicar a linguagem Ou o número do problema Ou a letra correspondente Ou esqueceu de copiar o código Então o formulário De submissão Tava incompleto Então quando o juiz Chegou na outra ponta Não tinha ainda Informações suficientes Para proceder com o veredito E te dava esse erro aí Então como os juízes Então como os juízes estão Com as interfaces muito mais modernas Provavelmente você não vai receber isso aí Porque se você tiver um problema Com algum dos cantos Do seu formulário Antes mesmo do envio Ele vai te sinalizar isso aí Para que você faça essa correção E por fim Esse OLE aí Ele acaba não acontecendo Porque as situações Que os produzem Provavelmente vai produzir Um TLE antes Esse aí significa Que seu problema Gerou tanta Danda de saída Que ele excedeu Um limite Para estabelecido Então A execução foi abortada Para não gerar problema Imagine que seu código Maliciosamente ou não Ele comece a produzir Muita saída Essa informação é gravada em disco Então você vai começar Sobrecarregar o disco do servidor Porque não é uma coisa muito boa Ele acaba não aparecendo na prática Porque Vamos voltar ao caso LATLE Você está com Sem querer Você equivocou E codificou um laço Que vai rodar indefinidamente Em cada uma das execuções Ele imprime uma mensagem No seu terminal É a parte mais lenta Do programa Então À medida que ele começa A produzir Essa quantidade grande De dados A chance dele piorar O tempo limite É muito grande Antes que você Consiga receber A quantidade de escrita Então geralmente Os problemas de Excesso de escrita Acabam sendo Pegos antes Como um problema De limite de tempo Porque o tempo É pequeno E não dá tempo De escrever o suficiente Para chegar nesse outro erro Então são três erros possíveis Mas como eu falei para vocês Eu não os vi E provavelmente vocês não devem Os ver também Na prática Voltar à questão das linguagens Vou até dar um pulo lá no chat Rapidinho Que ele está falando sobre linguagem Aqui o pessoal comentou Os grupos infinitos Só acho que eu dou Com meu amigo Daniel Sadi Vou agradecer ele mais uma vez Aqui porque eu me distraio De falar Não esqueço do chat Ele está respondendo A questão dos Latos infinitos O Thiago me perguntou Sobre as questões De alto nível Como o Python Vou falar sobre linguagem Agora Thiago Mas o que acontece Como as linguagens Não tem a mesma performance De runtime Quando uma linguagem É permitida no evento Há uma compensação No tempo de limite Para compensar a diferença Entre as linguagens Então suponha Que eu tenho uma linguagem Que eu tenha um limite De dois segundos Para obter a solução Em C++ Se você submeter Em Python Provavelmente o juiz Vai te dar Dois ou três segundos A mais Nesses dois iniciais Para que sua solução passe Então as soluções Você teria que passar Em dois segundos E o Python em cinco Então há uma compensação Se faz um teste Nos juízes Antes do evento Testa como é que está A performance De cada linguagem E faz uma certa adaptação Então soluções em Java Ou em Python Costumam ter Um fator De tempo extra Para você passar As suas soluções Então não preocupe Com a linguagem não Se você programar bem Em Python Pode continuar adiante Que pelo menos Essa questão do runtime Não vai ser Uma questão que vai te atrapalhar Pode te atrapalhar Se você vai ter o algoritmo errado Mas ele te atrapalha Em qualquer linguagem Mas se você pode ficar Em um algoritmo correto Dentro das boas práticas Daquela linguagem Você deve conseguir Um veredito aceito Mesmo em Python Então em Java Vamos continuar As perguntas aqui O site respondeu O João Para mim O uso de metaprogramação Gilmar Algumas coisas de metaprogramação Estão liberadas Como eu falei As funções que eu conheço Restritas São as funções Mesmo Que estão ligadas A Essa parte De você gerar Novos processos Para você conseguir Multiplicar o processo Uma forma de quebrar o juiz Você ia ficar criando Vários processos E finalmente Usando todos os recursos Do juiz Mas essas partes De metaprogramação Se for uma coisa Que está dentro Do escopo de implementação De algoritmos Está liberada Algumas linguagens Eu não tenho tanta experiência Para te dizer Mas em 6 Mas são as funções Ligadas mesmo ali Com fork Em Web Open Com processos em geral Macro está liberado Mas aí não tem problema Pode usar macro Template também Pode usar tranquilo Sem problema Lista de tipos Não Mas aí tudo isso Você está perguntando De uma Tudo liberado Pode ficar tranquilo Nada disso Ele tem restrição não Como eu falei Se não for nada malicioso No sentido Gerar novos processos Maliciosamente Não vai dar problema A abertura de arquivo Também Em geral Não é permitido Essas coisas Que interagem com o SEO Em geral São verdades Agora coisas ligadas Estruturas de dados E algoritmos É tudo liberado Então em termos De linguagem permitida Vai depender do juiz Que você está usando E também do evento Que você está participando Em regra geral Essas quatro São quase universais É difícil achar um juiz Que não aceita exatamente Essas quatro aí Que é C, C++, Java e Pascal Por incrível que pareça Pascal tinha uma aceitação Muito boa Recentemente O Pascal Naturalmente vai deixando De ser usado Em favor do Python Então nas maratonas Da SBC Se você for competir Nesse ano de 2020 Seu time pode Mais assumir missões Em C, C++, Java e Python Também Com essa compensação De tempo Que eu comentei antes Quando você vai procurar No RI No Codefosses Aí a lista de linguagens É absurda Eles tem suporte Para praticamente tudo O RI recentemente Contou suporte Para SQL Você vai achar lá Haskell Vai achar Às vezes Assembly Até Braveheart Que você bobear Você acha lá Com a linguagem permitida Então quando você está Estudando juízes ou mais Você tem uma liberdade Muito grande Em termos de linguagem Agora se você quiser Uma linguagem Que vai ser universalmente aceita E que tem muito material De programação Competitiva e escrito O C++ É um conselho Que eu dou para vocês É uma linguagem Que vale a pena conhecer E que vai trazer Esses benefícios Que eu comentei para vocês Não só de De abrangência de material Também com uma universalidade Dela Em diferentes ambientes Então se você achar As juízes Para estudar Qualquer juiz Quase certamente O C++ Vai estar Entre as linguagens aceitas Então se vocês Vêm com um histórico De Java Ou de Python Fiquem tranquilos Vocês podem usar Ao longo do nosso curso inteiro E Java e Python Sem problema nenhum Muito bem Vamos agora Para passar Para um problema prático Que envolve Essa questão de maratona Que há uma dinâmica Que é bom Que a gente conheça Para que você possa Trabalhar Nesses juízes online Nessas maratonas Então acontece Quando a gente especifica Um problema de maratona Esse problema vai ter Uma entrada especificada Que são conjuntos de valores Que podem ser Parâmetros do problema E o que o seu problema Tem que produzir Como saída O que acontece A maior parte dos juízes Desses eventos Eles esperam Que você leia As entradas do problema Da entrada padrão O STDIM E que você escreva Toda a resposta esperada Na saída padrão Que é o STDOUT Na prática Significa que você está Programando em C Você vai usar O PRINTF e SKF Você está usando C mais mais Vai usar o C em C out E assim por diante Em cada uma das linguagens Eu vou dar o exemplo Nas quatro principais E já a seguir Se você estiver usando A linguagem que não seja As quatro padrões Toda linguagem Tem algum mecanismo Para se interagir Com o seu terminal Que é onde a gente Acaba visualizando Esses arquivos aí Então você tem que saber Ler do terminal E escrever no terminal É isso que você precisa saber Na sua linguagem Para você começar A exercitar Problemas de programação Competitiva Quando o problema especifica As entradas vão estar Em um desses quatro formatos Aí abaixo Dificilmente vai fugir Disso daí Tem casos excepcionais E também tem os problemas Interativos Que eu não vou entrar No mérito deles agora Para não sofisticar demais Mas em geral Vocês vão achar Um desses quatro cenários Você vai ter uma Distância do problema Isso é o modelo Do CodeFost O que significa Cada vez que você Malar o seu código O seu código tem que receber Uma instância do problema Ele vai receber um conjunto De parâmetros Que caracteriza o seu problema E você vai produzir Uma única saída Já em juízes mais antigos Como o Uva Vocês vão achar Isso também Nas maratonas de programação Passadas também Para não mal Você tem distâncias Do problema O Google CodeDim Que aconteceu Esse fim de semana Usa esse formato também Então a sua entrada É um arquivo Que vai ter múltiplos Problemas diferentes No mesmo arquivo Então ele dá Um valor inicial T Que diz quantos Subproblemas Você vai resolver Quantas instâncias Do problema E você vai lendo Essas entradas T vezes Para cada uma delas Produzir uma saída Então para T instâncias São T saídas Duas variantes dessas De múltiplas instâncias Do mesmo arquivo É onde é que você tem N instâncias De um problema Esse N é dado Não é dado Para você de antemão Como é o caso do T No exemplo 2 Mas sim Você vai lendo Vai lendo Vai lendo Até que você encontre O valor sentinela Ou um conjunto de valores Que caracterize o fim do arquivo Imagine o problema Que a entrada é um único Número inteiro Aí você vai começar A ler o arquivo inteiro Vai lendo inteiros A entrada Até que você encontre Por exemplo O zero Ou um número negativo Que te sinaliza Que acabaram As instâncias E você pode encerrar O problema A quarta variante Também bastante comum Você vai ter N instâncias Do problema Você vai lendo Uma a uma Só que não vamos ter Mais o valor sentinela Quando você achar Fim de arquivo É o F Significa que a entrada acabou E você pode encerrar O seu programa também Então na sua linguagem Para você poder usar No cotidiano de maratonas De programação E de programação competitiva Você tem que saber Ler a entrada padrão Escrever na saída padrão E saber quando a entrada acabou E identificar Fim de arquivo Então eu trouxe para vocês Aqui um problema Que é um problema Muito comum Quase todo o Juiz Online O primeiro problema Que tem quando você começa Naquele Juiz Online Ser convidado a resolver É um problema Que às vezes vai ter Um contextozinho Uma historinha Mas a ideia é a mesma Você tem dois inteiros positivos X e Y Esses inteiros Podem ser positivos ou não Mas o importante É que você tem que Dados dois valores Positivos Ou de inteiros Determinar a sua soma Então se eu estivesse Na primeira categoria A entrada teria apenas O valor de X E o valor de Y Uma única instância Do problema Para você produzir A saída ZX mais Y Na segunda instância Você pode ter T pares De números X e Y Então você lê o T Para saber quantos são eles E se lê o primeiro par X1, Y1 Depois você lê o segundo par X2, Y2 E vai lendo até Ler o par T Na terceira variante Você pode se sinalizar Da entrada Que ela vai finalizar Quando você achar Um par de números negativos Por exemplo Um par de zeros Então você vai lendo X1, X1, X2 Ou X3 E vai lendo Quando você achar Um par de números negativos Ou zero Ou um valor centenário Indicado Você para de fazer A sua leitura No quarto formato Você vai ler N par de números inteiros Depois você lê o nesmo A próxima tentativa de leitura Vai dar fim de arquivo Significando que já não há Mais entradas a serem processadas Você pode encerrar O seu arquivo Muito bem Continua aqui Vou mostrar para vocês Eu tenho aqui Doze códigos curtinhos Que ilustram Como é que eu resolveria Problemas das quatro categorias Nas quatro principais Linguagens de programação Esses códigos Lembro vocês Estão lá no nosso GitHub Eu vou até botar o link aqui De novo Caso alguém tenha chegado Um pouco depois Aqui no GitHub Você vai achar o slide Está tudo aberto lá Pessoal Pode usar à vontade Está Escreto os slides Em LaTeX Mas tem lá os códigos Fontes todos Estão em arquivos separados O template LaTeX Está lá Se você quiser Passar para os seus conhecidos Usar em grupo de estudos Ensinar para os colegas Usar em disciplina Isso aí está tudo liberado É o material aberto Licença aberta Software livre Se você achar um erro Quiser fazer uma contribuição Fazer uma observação Acrescentar algum material Manda um porreco Para a gente Que vai ser muito bem-vindo também A gente tem Hoje um grande número De contribuidores Nesse repositório Vocês vão poder Ver quando vocês acessarem lá Eu vou até acessar Rapidinho aqui Para dar dados de agora Para vocês terem uma ideia A gente tem 821 comits Com 28 contribuidores Ao longo desses anos aí São todos Alunos Ex-maratonistas Colegas Professores também Que dão as suas contribuições Para a gente ter esse material aí Já com bastante coisa Continuamos sempre atualizando Ele é atualizado semanalmente aí Com novos materiais E com revisões Muito bem Então se você está Na linguagem C E achou esse problema De somar dois números No cenário 1 Com única instância Você declara Na linha 5 As variáveis X e Y Usa o SKF Para ler na entrada padrão Que é como se a pessoa Tivesse digitado no terminal Quem está no primeiro semestre Fazendo as disciplinas Básicas dos cursos de computação A gente acaba aprendendo A programar sempre muito gentil Com o nosso usuário Por favor querido usuário Insira aí para mim Um par de números Insira dois números inteiros Manda uma mensagem Instruindo o que deve ser feito Essas entradas aqui Vão ser alimentadas Lembre vocês Pelo juiz eletrônico Então é um processo mecânico Que não tem Nesse momento Interferência humana Então você não vai colocar Essas mensagens Porque qualquer coisa Que você escrever Num programa De programação competitiva Ele é considerado Saída do programa Então se você botar Sua mensagem aqui Insira dois números O juiz online Considere que insira dois números Fazia parte da sua resposta E você vai receber Um veredito WA Então você pode ler Conforme a letrada Foi especificada Que é o par de inteiros Sem precisar Antecipar Nenhuma mensagem A respeito disso Outra coisa importante Se o programa Diz que são dois inteiros Positivos Você não precisa fazer Cheque se esses inteiros São positivos Que você tenha a garantia Da consistência da entrada Testando Testando Retomando a transmissão Acho que agora Deve ter voltado Pessoal Se puderem me dar Um feedback Por favor Alguém Se tiver o feedback Do áudio Por favor Obrigado Pedro Tá, estamos de volta Depois dessa Interrupção Agora Deixa eu voltar De novo Para a categoria dois Se porventura o áudio Cair Vocês me avisem de novo Eu espero que essa chuva Acaba Mas a gente já está finalizando Também Vocês podem ficar tranquilos Aí que a gente está Após essas soluções Aqui a gente já vai passar Para a nossa segunda etapa E com o evento Essa internet Ele vai nos dar Um pouco mais de sossego Inclusive durante o evento Pessoal A gente não vai estar mais aqui No YouTube Com o chat A disposição Eu vou estar lá No Slack Se vocês precisarem Conversar alguma coisa Tirar alguma dúvida Vou estar lá A disposição No Slack Vocês podem me achar Por lá Muito bem Na categoria dois A gente tem que ler T instâncias do problema O que significa Que Aqui que vocês olharem No código A linha dez Até a linha treze Eu tenho uma cópia Do que eu tinha antes Aqui na categoria um Porque significa A solução de um problema Ler um par de inteiros E imprimir Sua soma A variável Que está na linha cinco Que é o T Vai marcar o número De instâncias Número de repetições Desse problema O qual eu li ali Na linha seis Na linha oito Eu vou fazer Com que esse meu laço Execute exatamente T vezes Então essa sintaxe Do jeito que está escrito Significa o que? O meu valor de T Que foi lido lá Na linha cinco Ele vai ser decrementado Eu vou testar o valor dele E decremento Teste e decremento Em linguagem C Zero Significa falso Qualquer número positivo Diferente de zero É verdadeiro Então esse laço Vai dar zero Quando eu tiver decrementado O valor de T Exatamente T vezes Então esse laço Executa T vezes E sai E para cada uma Dessa T vezes Eu leio um par de inteiros Que é uma instância Do programa Que eu resolvo Imprimindo um par de inteiros Na categoria três É semelhante A categoria dois Só que o número De instâncias Que era o nosso T Não é dado de antemão Eu vou ficar lendo Pares de inteiros Até que eu atinja Um conjunto de valores Para x e y Que sinalizem O fim da entrada Anteriormente aqui Eu tinha sinalizado Que eu ia interromper Esse caso três Com par de números negativos Ali um menos um menos um Então voltando aqui Para o nosso laço Eu vou ler um par de inteiros Ali Em seguida Eu vou checar Se ambos são diferentes De menos um Porque se os dois Foram exatamente igual a menos um É o caso Onde é que eu tenho Que encerrar minha leitura Vejam vocês Aqui eu separei A leitura Da verificação Para uma vírgula Esse operador vírgula Em C Ele faz com que eu Despreze o resultado Da primeira expressão E use Como resultado Da expressão toda O resultado da segunda Ou da última Se foram várias vírgulas Veja que o laço While aí Quando ele pegar O resultado do SKF Ele vai desprezar ele E vai usar Essa expressão condicional aí Esse E Essa conjunção Para saber se eu devo Prosseguir ou não Se um dos dois For diferente Menos um Ele prossegue Se ambos foram iguais A menos um Dá falso E ele sai Quarto de uma categoria Aqui é interessante Porque vocês vão achar Isso na literatura Resolvido de outra maneira Mas essa maneira aqui É uma maneira interessante De identificar Porque ela serve Em outros contextos E é fácil de lembrar As funções Print F E Scan F Em C++ Elas têm retorno Embora nos cursos Introdutórios Quase ninguém os use A função Print F Quando você A chama Ou o resultado dela É um número inteiro Que te diz Quantos foram os caracteres Impressos no seu terminal Então se você quiser saber Exatamente quantos caracteres Foram impressos Você pega o retorno Da Print F Já a SKF Ela vai te dizer Quantas das marcações Que você tinha de variáveis Ali para fazer leituras Quantas delas foram lidas Com sucesso Então eu quero ler Um par de inteiros Se a SKF Retornar dois Para mim Significa Que ela leu dois inteiros De forma correta Então eu posso prosseguir Se eu tiver Um único inteiro Para ler E ela conseguir ler o primeiro E não ler o segundo Ela retorna um Aí já no caso Eu tenho um cenário falso Já abortaria O fim de arquivo Pode ser colocado aí na frente Igual ao EOF Tem essa marca Vai ser mais e mais Mas geralmente Ela é um número negativo Quase sempre Menos um Mas o importante É que você pode usar Nos seus códigos Para validar a entrada Se você fizer um SKF Com dez variáveis A serem lidas Ele retorna oito Simplica que as oito primeiras Foram bem sucessivas E as duas últimas Não foram lidas Adequadamente Então serve como validação E no nosso contexto aqui O problema é um par de inteiros Então sempre que tiver Lido dois inteiros Eu tenho mais uma instância Do problema E posso prosseguir Imprimindo A solução Tranquilo quanto aos Modelos aí em C Esses modelos Estão aí no repositório Para vocês usarem Se terem alguma dúvida Alguma função Alguma técnica Vocês me sinalizam aí No chat que eu volto Vamos passar para o C++ O C e o C++ São iguais Irmãs ali O C é um subconjunto Do C++ Na especificação oficial Do C++ Exceto pontos muito específicos O C está todo contido Do C++ Então as soluções aqui São bem semelhantes As principais diferenças Eu vou usar agora Os mecanismos Do C e do Cout Para fazer a leitura E a escrita Respectivamente Aí no Cout Eu posso usar O endline Que é Um mecanismo Para você usar O fim de linha De forma que seja Portável em várias plataformas O fim de linha Em Linux e Windows É diferente Então se você não entrar No método No seu código Você pode usar Esse endline aí E na linha 7 É uma linha muito curiosa Que ela é desnecessária Para esse problema Mas é uma linha Que vocês vão ver Em praticamente Todos os códigos C++ De programação competitiva Essa linha está aí Porque como o C É um subconjunto C++ Como eu já falei Agora há pouco Acontece um problema Interessante Se você fizer um código Onde você tem Printf Skf Misturado com C e Cout Se espera que essas funções Se comportem Das maneiras esperadas E imprimam as coisas E leiam na ordem Que foi especificada No seu código Então o mecanismo De leitura Do C in Do Cout Que não é o mesmo Do Printf E do Skf Tem que estar Sincronizado Então essa sincronia Entre ambos Faz com que O maker de I.O. Do C Seja naturalmente Mais lento Do que necessário Então quando você Usa essa linha 7 aí E você manda Desligar essa sincronia Então você Desincroniza O seu processo De entrada e saída Com o A.C.D.I.O. Do C Você acelera Em muito O processo De leitura Se você quiser Fazer um teste Atítulo de curiosidade Se você tentar Ler um arquivo Com um milhão De números inteiros Em C Em C++ E usar Alguma coisa Para mensurar Esse tempo de execução Você não vê Uma diferença De três ou quatro Vezes mais lento No C++ Por conta disso Então para você Ter um nível De performance De leitura Próximo Não igual Porque mesmo assim O do C ainda é mais rápido Você desliga Essa sincronia Então às vezes Você pode estar tomando TLE num problema Com o código todo certo Mas porque você Não está conseguindo A entrada Ou escrevendo A sua saída Rápido o suficiente Então para mitigar Um pouco esse problema Não resolve 100% Mas resolve 99% Dos casos Você coloca essa linha Logo no início Do seu main Desliga essa sincronia E fica com o I.O. Um pouco mais rápido Do que o default Então no segundo caso Aqui O mesmo laço De antinado C++ Mas não vê Que são códigos idênticos Se eu troquei apenas O 30F e scanf Por 100% e cout Aqui Continua valendo O operador vírgula No laço while Com o fato interessante Eu gosto dessa característica Embora pouca gente usa Você tem a palavra End reservada No C++ Para o operador End lógico Então você pode Eu acho que pode Um pouco mais legível Algumas linguagens Tem também O C++ Passou a ter Da versão 11 Você pode usar Ou pode usar A outra simbologia Que a gente usou antes Que as duas são equivalentes Por fim Aqui é interessante Que quando eu estou Na categoria De esperar o fim De arquivo O mecanismo De entrada Do C1 Se eu tentar ler Em uma situação Que meu arquivo Já acabou Ele vai sinalizar O falso ali Para o meu while Então fica uma leitura Bastante sintética Você tenta ler Um par de Números inteiros Aí Se não acontecer Uma falha Em um dos dois Ele vai dar Como verdadeira Essa leitura E você vai seguir Ele para a linha 13 Caso contrário Se falhar Em um dos dois Ou em ambos Ele aborta Já com o falso E você não continua Então vejam vocês Que ficou um pouco Mais sintético Do que a leitura Em C Quando a gente está Nesse processo de migrar De C e de C Para C++ Uma das primeiras coisas Que a gente faz É trocar o mecanismo De IO De trocar as funções Trenchef Skr Pelos objetos C in C out Da linguagem C++ Mas se você ainda Não está confiante Não tem ainda Confiência Para fazer essa mudança Você pode usar As funções Trenchef Skr E no C++ Que elas continuam funcionando Com a mesma performance Do C inclusive Então o mecanismo De IO Um pouco mais rápido Depois você acaba Acostumando ser em C out Você pode acabar Até fazendo essa transição Mas qualquer um Dos dois mecanismos Funciona em C++ Agora o Java Se porventura Alguém aprendeu Ou usa Java regularmente Pode usar Java também Para os nossos problemas De programação competitiva Antes de eu passar Para o Java Deixa eu dar um pulo aqui Para ver se alguém Tem dúvida Se não esqueço do chat Usando a biblioteca Bits STDC++ Não precisa disso Essa pergunta do Ryan É uma pergunta interessante Quando a gente usa Essa biblioteca Que é STDC++ Ela é um atalho do GCC Para incluir praticamente tudo Então ela é o include Que incluir quase tudo Então quando você usar bits O que ela te dispensa É de escrever mais de um include Uma vez ele escrito Você não vai precisar usar Mais include Praticamente nenhum Que seja Do C++ padrão No nosso caso de competitivo Praticamente ele resolve tudo Só que ele não traz Desligar essa sincronia Automaticamente Essa linha ainda vai ser necessária Bem, o que acontece O Carlos Daniel perguntou Se essa diferença de performance De IO Do C e C++ Vai ter uma compensação de tempo Não tem O C e C++ O tempo limite Para ambos é o mesmo Isso porque O C em um Cout Perdão O STD em um IO Ai, não vai ficar Falando STD em não Calma O printf e skype Estão disponíveis No C++ da mesma maneira O que significa Que você pode Estão a sua disposição Você pode usá-lo Ainda tem esse mecanismo De desligar o IO Então com essas duas correções Ou trocando as funções Ou desligando a sincronia Você consegue atender O tempo limite Que é especificado para C também Então tem a diferença Mas dentro do limite Do problema Não vai dar problema De TLS Se você usar Essa recomendação Que eu dei para vocês Então o Victor está Perguntando aqui Eu vou reforçar Porque isso é um ponto Confuso mesmo O que acontece, Victor? O C tem que ser compatível Com o código de C++ Então o C implementou lá Desde a sua primeira implementação Os mecanismos do printf e do skype Quando o C++ Foi descrito e implementado O mecanismo de se usando C e o Cout é outro Eles não usam O mesmo processo Então Para que eles continuem conversando Eles tem que estar sincronizados Para que se você Por exemplo Você vê um código E você imprime uma coisa Com o Cout no aninha Depois um printf seguido E um Cout seguida Saem eles Na ordem esperada Quando a gente desliga Essa sincronia Usando essa flag E se você botar um código Que mistura printf com Cout Você vai ver que pode ser Que as mensagens Venham fora de ordem Eles usam buffers diferentes Então elas não ficam Mais sincronizadas Para sincronizar isso Você tem que usar Todos aqueles recursos De programação concorrente Tem que usar o mutex Tem que pegar Travar Liberar o recurso Então isso tudo acaba tendo Um overhead de performance Que acaba nos atrapalhando Como o código de maracona É um código reutilizado Não é reutilizado Você vai usar só para receber um assino Um problema Não vai usar de novo Então você abre mão De compatibilidade Desligando essa sincronia E passa a usar O único mecanismo Do CIN e do Cout Se você não quiser Tirar essa sincronia aí Usa printf scanf o tempo todo Você não preocupa com isso E printf scanf é sempre De boa performance Seja em C Seja em C++ Um livro para estudar C++ Victor tem um livro muito bom Gratuito inclusive Pena que ele está em inglês Eu não sei se ele foi traduzido Para o português Mas a versão dele em inglês Ela é gratuita Que é essa aqui Ele tem Vocês vão me lembrar Dele talvez em Java Pensando em Java Tem o fim de C++ Mas se não me engano O nome do autor é esse aqui Pro CXL Acho que é isso Esse livro é gratuito na internet Eu acho ele muito bom Porque ele é muito didático Ele é um livro muito legal Para estudar C++ Porque a C++ É uma linguagem sofisticada Ela é muito grande Então é um livro dócil Bom para começar A estudar C++ Quando você está um pouco mais seguro Aí eu posso te passar Umas referências Que são mais pesadas Mas que vale muito pena a leitura Mas para começar Não vale a pena não Porque até desanima Posso ser Leituras muito difíceis Para quem não tem já um background Para começar isso daí É uma boa sugestão Mas o que a gente está fazendo aqui Em competitivo Você começar a usar o C++ Da seguinte maneira Ele vai te ajudar muito Lembra que o C É subconjunto C++ Então comece a usar O compilador do C++ Mandar o código com o C++ Mas programando Como você programa em C Aí toda vez que você Aprender uma coisa nova Você incorpora no seu código Por exemplo Hoje você viu C em Cout Você ganha confiança Para usá-los Usa Depois eu vou te ensinar Uma função de ordenação Daqui a pouco você aprende A usar uma lista encadeada Daqui a pouco você usa um app Você vai trazendo Isso para o seu código E você vai aprender O C++ organicamente À medida que você for usando E aquilo que você ainda não sabe Fazer em C++ bem Você faz com você saber Fazer em C Que vai continuar funcionando Então é um jeito legal Também de transitar Entre as duas linguagens Vou continuar aqui com o Java E daqui a pouco eu volto Com o chat de novo Então quem queira usar o Java Eu já tenho uma certa Experiência com Java Um dos mecanismos de leitura Não é o único Nem é o mais eficiente Mas ele tem uma interface Simples de usar E é satisfatória Na uma parte dos casos É você importar aí O scanner Do pacote Java útil Então você Inicia a licença de scanner Passando com uma entrada Do arquivo O System.in Que equivale ao SDN do C E a partir daí Você pode usar o scanner Para resgatar Alguns tipos de dados Ele tem funções Para tipos específicos Então você pode usar o scanner Para ler os próximos Dois inteiros Uma vez que você tenha Obtido os valores Na linha 9 e na linha 10 Você pode mandar os Para sair usando O System.out Print.ln Que é a função padrão De tutorial de Java Para escrever esses dois valores No seu console Então a classe scanner É uma abstração boa Fácil de usar E permite ler esses dados Na variante 2 aqui Eu vou ter que fazer também A leitura do T De antemão Antes de ler Os pares de X e Y E vejam vocês Que na linha 11 Eu não posso usar O laço Y Como eu fazia Em C e C++ Isso porque Java Não permite A conversão automática Entre inteiros e booleanos Então eu não posso usar Aquele Y T menos ou menos Em Java Que vai dar erro de compilação O Java espera que O teste da condicional Do Y Seja booleano E não o número inteiro Como é o caso Do C e do C++ Então acabei usando aqui Um laço for mesmo Para apontar T vezes Para que em cada uma Dessas T vezes Eu faça a solução Do problema Aqui também Uma coisa importante Antes de eu continuar Com a categoria 3 Quando você vai Na solução em Java Você vai ter que procurar Ou a documentação Do Juiz Online Ou a documentação Do evento oficial Que você está participando Para saber qual o nome Que você tem que dar As suas classes O Java é muito enjoado Contra isso Que o nome do arquivo Tem que ser o mesmo nome Que você declara na classe Então se houver Uma divergência entre isso Você vai receber Um runtime erro Então quem programa em Java Acaba tomando mais runtime erro Do que o normal E às vezes Sem saber por que está dando O primeiro motivo é esse Se o nome da classe Não for o nome Que o juiz está esperando Lá na ponta Isso vai ter um erro De execução Porque o juiz vai tentar Invocar uma classe Que efetivamente não existe E outra coisa Você não deve fazer De forma alguma Em programas Java Para maratão de programação Você não pode Botar pacotes Então se você estiver usando O Eclipse E por default Na sua configuração Ou sua ideia É já botar pacote De antemão Você tem que apagar essa linha E não botar Sob um pacote O seu código Então tem que ser mais ou menos Como está aí no slide O import do que você precisa Sem pacote E o nome da classe Vai depender Da especificação do problema Eu vou ter que ser 3 De categoria 3 Mas lá no título do problema Geralmente tem o nome Java Que a classe deve ter Aqui eu tenho que ler Até achar Em menos 1 no x E menos 1 no y Aqui eu não vou usar O mesmo recurso Que eu usei lá no cc++ Eu tenho que fazer Um laço infinito E depois de ler Os dois inteiros Eu uso a condicional Desse if da linha 13 Para validar Se eu atingir Os valores sentinelas Que sinalizam O fim da entrada Ou se eu tenho que Continuar resolvendo Em instâncias do problema Então vejo que é a mesma coisa Mas codificada aí Um pouco diferente E aqui para achar O fim de arquivo A interface do scanner É muito interessante Muito limpa Eu posso botar No meu last while Assim de verificação Eu vou no meu objeto scanner E pergunto Se existe mais alguma coisa Na minha entrada Então esse método Resnext Vai me dizer Se minha entrada Tem mais alguma coisa Ser lida ainda Ou ela já se encerrou Com o fim de arquivo Você torna booleano Então é adequado Para se usar Nessa situação Se eu dizer Que tem mais alguma coisa Ser lida Você lê um par de inteiros E resolve o problema Se não tem mais nada Ser lido Você encerra a sua entrada Então são as maneiras De resolver em Java Esses quatro cenários aí O Cabano Java Volta aqui para o chat O Denis me perguntou Que se a aula Vai ficar disponível Depois da live Vai sim Denis Lá no canal Eu deixei essa transição Como pública Quando encerra aqui Eu vou salvar E ela vai ficar disponível Para assistir mais de uma vez Infelizmente A gente teve vários Problemas técnicos aqui Não vai ser uma transição Muito boa Mas eu acho que Ao longo das semanas aí As coisas tendem a melhorar Espero que não tenha chuva Justamente no horário Da aula de novo Então finalizando aqui Se você quiser passar o link Para alguém Vai estar naquele canal Como eu comecei A fazer as transmissões agora O canal ainda está Com aqueles nomes Que são São praticamente hashes São uma série de símbolos aí Não dá muito nem Para digitar aqui Mas está no link Do e-mail que eu mandei E se precisar também Bota lá no chat Mas no mesmo link Que você usou aqui Vai continuar disponível Pós-transmissão Muito bem Para finalizar É Python Python É uma excelente linguagem Moderna Bastante abstrata E que tende em geral A métrica é Um programador razoável Em Python Não consegue escrever A mesma coisa Que um programador C e C++ Escreve com metade das linhas Impressionante O negócio é muito boa Para você ler Um par de inteiros Em Python Aqui eu estou usando O método input Aqui eu estou usando Python 3 Eu leio a linha toda De uma só vez Os dois inteiros Vão estar em uma única linha Então eu leio essa linha toda De uma vez Com o método input Então na linha 1 Essa linha aí Vai receber um string Então eu uso Na linha 2 Lá no finalzinho O método split Para quebrar essa linha Em tokens Usando o espaço Como separador Então começam Os dois inteiros Vão ter dois tokens E para cada um Desses tokens Que é o meu N Eu converto ele para inteiro Usando o construtor do int Então eu vou ter uma lista Com dois inteiros Essa lista Que está no lado direito Vai ser decomposta Em x e y Com suas variáveis Do lado direito Então o tanto de coisa Que é feito em uma linha só Lendo sempre da Lá vindo do final Para o começo Da direita para a esquerda Line.split Quebra um string Então a vez que ela achar Ele vai me dar Uma lista de strings Onde cada string Nessa lista É o meu token Que foi separado do outro Por espaço E por espaço Você entende Espaço em branco Quebra de linha Tabulação E por aí vai Então para cada um Element dessa lista Eu vou preencher ele Nessa variável n Então esse for n Nesse line.split Vai ser cada uma Dessas strings Cada uma dessas strings Vai ser convertida Para o número inteiro Usando o construtor int Então quando eu terminar Entre esses rochetes Eu tenho uma lista Com os dois inteiros Que estavam na entrada Para não usar a lista E usar duas variáveis isoladas Eu vou fazer A decomposição Dessa lista Nas variáveis Então eu boto Um número de variáveis Do lado esquerdo Equivalente ao número De elementos da lista Do lado direito Então o primeiro elemento da lista Prende a primeira variável O segundo elemento da lista Prende a segunda E assim por diante Então no final da linha 2 Eu tenho duas variáveis X e Y Com dois números inteiros Eu posso usar o método Print na linha 4 Para imprimi-los Então eu tenho quatro linhas aí Porque eu fui preciosista E saltei uma linha Podia ter feito em três Aqui no segundo cenário de Python Então a primeira linha A primeira linha da entrada Tem um valor T Então eu leio A entrada Com o método input O resultado input É uma string A qual eu não guardei Em variável nenhuma Eu já passei direto Para o construtor Do tipo int Para me retornar O inteiro Então ao fim da linha 1 Eu tenho o T Com um número inteiro O laço que eu vou usar Aqui no Python É simplesmente Para contar T vezes Então a variável Eu até ignorei Usei um underline Para dizer que Essa variável Eu não vou nem usar No meu código Isso é uma convenção Em Python Quando você tem A variável no laço Que você não vai usar Então o range Ele vai gerar Os números de 0 Até T menos 1 Para cada um deles Eu vou fazer o T lá de baixo Esse número mesmo Eu não vou usar Por isso é um underline Mas esse laço Executa T vezes Cada uma dessas execuções Temos aí uma cópia Do caso 1 Onde eu leio a linha Extraio os dois inteiros E imprimo a soma No terceiro caso Eu já começo Com o laço infinito Porque eu não sei Quantas instâncias Eu vou ter Então para cada uma Dessas instâncias O que eu faço? Leio a linha Decomponho em dois inteiros Aí faço como eu fiz lá no Java Uma vez dentro dos inteiros Eu vejo Esses dois são iguais A menos 1 Se for É o caso de abandonar Meu laço Com o break E encerrar O meu processamento Se um dos dois Saldores 0 Diferente de menos 1 Significa a entrada válida Você imprime A soma E segue O seu código Veja aqui Aquele operador End com o seu mais mais Para fazer O e binário O binário não O e Lógico né Aqui é lógico Não bit a bit Então Para quem está acostumado com Python Deve ter estranhado o end Lá no C++ Por fim Quarta categoria Aqui Como é que eu vou detectar Que aconteceu o fim de arquivo Olha Da linha 3 até a linha 6 Eu tenho uma cópia lá Da primeira categoria Onde eu leio a linha Decomponho inteiros E imprima a soma Só que essa leitura Pode vir a falhar Aí eu vou usar o método Vou usar a estratégia De trycat Vou tentar fazer aquilo Se der uma exceção Eu capturo a exceção aí A exceção que vai dar É um erro de fim de arquivo Erro de EOF É o caso de encerrar Caso contrário Eu sigo o processamento Nesse meu laço infinito Que só vai ser encerrado Enquanto eu não conseguir Fazer uma leitura Adequada Para finalizar Por hoje Aí eu falo aqui Elogiando Ali se compreendendo Do Python Esse é um negócio Que quando você acostuma Você não consegue Mais linguagem Que eu não tenho Eu fico incomodado De ser mais mais De não poder fazer Isso de vez em quando Aqui Map, input, split Aqui o Eduardo Fernandes Deu uma solução Eduardo O Python é uma linguagem Fantástica E eu como venho Do background De ser mais mais É muito comum Quando a gente troca de linguagem A gente levar os vícios Da linguagem antiga Então meu código Não é muito Python Existem maneiras Muito mais eficazes De fazer Eu vou ter uma simples De entender Principalmente Para quem está Começando agora Mas os bons Programadores Em Python Vão achar Soluções Muito mais eficazes Tem outras Outras classes Para ler Para escrever Na saída De forma um pouco Mais eficaz Você pode Ficar à vontade Você só precisa ler Na entrada padrão E escrever Na saída padrão Qual a diferença Entre um array E uma lista Bem O João A gente vai ter Eu posso fazer Uma explicação Até agora Mas eu vou Te convidar A continuar Nosso curso Porque assim Que a gente passar Dessa parte Introdutória De análise De complexidade A gente vai passar Nas estruturas De dados Básicas E eu vou Deixar bem claro Para você Essa diferença E como é Que a gente usa Uma e outra A depender do contexto Tá certo Aqui ó O Paulo O pessoal de Python Legal que quem Programa bem em Python Programa bem mesmo E quem não está Muito acostumado Com Python Às vezes até Começa a se perder Para fazer a leitura Porque como vocês viram Nesses meus exemplos Nem são excelentes Mas mostram Que dá para fazer Muita coisa Em poucas linhas Então uma linha Carrega muita informação Em Python Mas é um negócio Que vale a pena conhecer Para finalizar pessoal Imagina que você Produziu lá Seu código Java C++ C ou Python E você quer agora Fazer o teste Para ver se está Tudo nos conformes No problema Em geral Você vai ter Algumas entradas E saídas de exemplo Então Imagina que você Copiou o seu arquivo In.txt A entrada Que estava lá No caderno de problemas No seu PDF No seu site E você copiou O que se espera Que é o out.txt Então para a saída In Você tem que produzir Out Para que esteja correto Isso para todas as entradas Públicas ou secreto Mas as públicas É que a gente consegue testar Antes de mandar O que a gente vai fazer aqui Então para você gerar Esse arquivo Que a sua resposta Que é o in.txt Você pode usar Esses três comandos Aí abaixo Para cc++ O que você faz? Quando você compila Um código em cc++ Se você não der um nome Diferente Ele vai vir como a.alt Você usa esse operador Linux Aqui eu estou usando O ambiente Linux O símbolo de dólar Significa o terminal Quando eu redireciono A entrada Significa que o programa Que está em a.alt Vai receber como entrada Todo o conteúdo Do arquivo Em .txt E esse outro operador Que é o sinal de maior Redirecionará Toda a saída Para o arquivo Em .txt Então se você executar Essa linha E não der nenhum problema A princípio Não vai aparecer nada No seu terminal Porque tudo que era Para ser escrito Terminal Vai direto para o seu programa E tudo que era Para ser escrito No terminal Pelo seu programa Vai para aquilo De respostas Dá para fazer a mesma coisa Com Java e Python A diferença Que é para executar Um código em Java É o nome Java E o nome da classe Que eu chamei E-mail Por falta de nome Melhor E o Python Você chama o interpretador Python Para executar O seu script E seu script Já não tiver Ele mesmo Permissão De execução Quando você Termina de fazer isso O que é interessante Desse processo Porque ele replica De certa forma O que o juiz online Faz lá Que o juiz vai fazer Um processo semelhante A esse Para você saber Se você produziu A resposta correta Você pode usar O comando Diff do Linux O que o comando Diff do Linux faz? Ele recebe dois arquivos E compara ambos Se esses arquivos Foram iguais Ele não vai retornar Nada no seu terminal Se eles tiverem Uma ou mais diferenças Seu terminal vai Mostrar as linhas Onde é que começam E terminar essas diferenças E quais são elas Então se você Fizer esse processo Del Diff E não acontecer nada Pelo menos Naquela entrada O seu programa Produz a saída correta E isso é muito importante Fazer automático Pessoal Mesmo que seja Um problema bobo Como esse Que a gente está fazendo agora De tomar dois números E conferir A sua soma Porque as vezes A resposta tem alguma palavra Precisa de ter Um certo espaçamento Ou então Um determinado símbolo E a gente vai copiar É danado Porque a gente copiar Errado Aí se você copia errado Você fica tomando WA Com o código perfeito Com o algoritmo Bem implementado E você não consegue Enquanto ser humano A gente tem um processo De correção mental De erro muito grande Você lê uma palavra De cita errada Você lê ela correta Eu acabei de ver Que duas palavras erradas No meu material Eu não tinha visto antes Eu vou corrigir depois Mas quando você está escrevendo Você não vê Então você não vai conseguir Visualmente ver isso E com o processo do Diff Como é um processo Mecânico Ele vai achar esse erro Para você E você vai evitar De passar É um transtorno De ficar tomando WA Uma coisa que estava Correta Mas porque sua saída Não estava escrita Exatamente como esperada Então a dica que eu dou é Não digite nada No seu código De cabeça não Contro-se e contro-v No pdf do problema Para você copiar Direitinho a saída E checa Com esse mecanismo aí No começo a gente Acaba ficando Meio preguiçoso E faz o que? Compila Executa nosso código Ou interpreta Nosso código Digita manualmente As entradas Olha para a saída E fala Eu acho que está certo Só que esse olhar Para a saída É perigoso Você pode estar Com um espaço No fim Da sua mensagem E não viu E você não vai ver Isso visualmente Esse espaço Extrudir Que pega E a nossa lista Não pega Outra O processo O processo Digitar manualmente Entrada e saída Você pode Eventualmente Digitar errado Aí as vezes Você digitou errado A saída não vai dar O que você está esperado Você vai ficar Procurando um erro No dia que não existe Que não havia erro No seu algoritmo É porque para aquela Entrada que você digitou Que não era aquela Que estava no pdf A saída era aquela mesmo Mas como você não percebe Que digitou errado A saída vai Então não recomendo Fazer esse processo Manualmente Está certo? Use esse processo aí Para testar suas entradas E saídas Para fazer isso O que a gente vai fazer agora? A gente tem Um contexto agora Eu vou passar o link Para vocês Eu já passei Inclusive Para quem recebeu O meu e-mail Já tem o link Quem não está Com o e-mail aberto Está com preguiça Está aqui a mão mesmo Nosso evento está Agendado para começar Em alguns minutos Mas eu vou adiantar Ele está previsto Para começar às 4 horas Deixa eu só olhar Se tem alguma mensagem Alguma dúvida No chat Agora no chat Tem um monte de mensagens Aqui que eu não peguei Depois de ser mais e mais Qual a linguagem É boa de aprender Eu recomendo o Python Aprendeu ser mais e mais Não conhece o Python ainda Eu recomendo Agora se você conhece ambas E quer aprender Uma terceira linguagem Recomendo o Haskell Linguagem muito boa também Aqui O Hitler falou Aqui o pessoal Trocando algumas Informações sobre o Python A gente não tem Um grupo de Telegram ainda Embora eu tenha um Telegram ainda Eu estou usando o Slack Porque Pode ser que o Telegram tenha isso Porque eu uso ele pouco O Slack tem os mecanismos Para inserir código fonte E para mim é muito útil E eu já estou usando Esse Slack Já tem alguns anos A gente tem mais de 200 Maratonistas lá A emigrar é meio complicado Mas se vocês quiserem Abrir um grupo de Telegram Depois vocês me convidam Que eu participo lá com vocês Mas a princípio Lá no Slack Você vai ter um Um backlog lá Gigante de maratonistas Já participando Esse aqui é o link Para o nosso contest No Vidiante Vai começar daqui a pouco É um contest muito tranquilo Quem está iniciando agora Deve acertar Entre dois e três problemas Com certeza E talvez todos Eu botei problemas aí Realmente muito básicos Para você se acostumar Com a plataforma Para você fazer submissão Para você testar as linguagens Então é um contest Que você tem como objetivo Se aclimatar com a plataforma Quem já tem alguma experiência Vai sentir Uma certa facilidade Normal Mas quem está começando agora A ideia é que você Se aclimate com o Vidiante Ele é Ele tem a sua interface Suas particularidades Mas é muito diferente Conceitualmente De todos os demais O Thiago está recomendando Aqui eu ia acelerar aqui Ele pediu para deixar Para abrir automaticamente As duas horas Para tomar água Para aquele mesmo Para a garganta seca Sua sugestão Não é ruim não o Thiago Então Vamos aqui O Vidiante Que eu estou usando aqui Para explicar para vocês Antes de finalizar Ele é uma plataforma Muito útil Que serve para vocês estudarem Recomendar aí Para os seus grupos de estudo Que te permite Escolher problemas De vários Juízes online E montar um evento Com esses problemas Então eu vou no Vidiante E posso escolher problemas Do CodeForce Do Uva E de muitos outros sites Na página editoratória dele Mostra todos Os que ele tem suporte São muitos E quando você importa o problema A linguagem que vai ser aceita Depende de onde você importou Se eu puxei as linguagens Do CodeForce Ele vai aceitar todas as linguagens Que o CodeForce aceita Então você pode ficar tranquilo Você vai ficar as linguagens Que você vai ter à disposição Aquelas principais Que eu citei todas E muitas outras A depender da origem do problema Tá certo? Quando você for fazer a submissão Se quiser você pode até começar Já testando isso Vai lá na aba de submissão Aí um dos campos Que você tem que preencher É a linguagem Que está no seu código fonte E quando você Clicar lá no ComboBox Você vai ver aí umas 20 ou 20 alternativas De linguagens Para você poder usar Tá certo? Dá uma conferidinha nisso Então eu vou deixar vocês levantarem E tomar uma água Se preparar para o nosso evento É muito importante participar pessoal Isso é fundamental Para a gente consolidar O que a gente está conversando aqui E principalmente Para que vocês comecem a entender Quais são as dúvidas E as facilidades Que vocês estão tendo Para a gente calibrando Em nosso curso também Então peço a todos Que participam desse evento Eu vou estar no Slack Tem toda Eu não vou participar desse evento Porque são questões que eu já fiz Mas eu vou estar acompanhando vocês aqui Se alguém tiver alguma dúvida Alguma dificuldade Me chama aí no Slack Pode mandar uma mensagem no privado Que eu vou apoiando vocês aí Para vocês sentirem à vontade Com essa plataforma Vou encerrar Pedindo desculpas Com vocês pelas dificuldades técnicas Que a gente teve aí Eu tive chuva aqui E aqui Minha internet é brava Se choveu Ela caiu quase que imediatamente Ela caiu até pouco Pelo que eu estava esperando Pela quantidade de água Que caiu aqui fora Semana que vem Eu vou ver se eu Consigo Normatizar isso um pouco Se aqui ficar muito ruim Eu passo a fazer a transmissão De outro lugar Eu vou ver se eu Muito bem pessoal, parece que tem mais problemas aqui com a internet por causa do clima. Eu vou encerrar aqui então para a gente parar com as dificuldades técnicas. Na quarta-feira a gente continua, certo pessoal? Muito obrigado aí pela presença. Eu encerro aqui agora e a gente continua lá no nosso contexto às 16h. Obrigado e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.